Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, e nós vamos trocar de irmãs. Então... Eu não sei mais a minha dela, tá bom? Não estou preparada para este evento. Nossa, você vai ser muito grande. Com certeza não, minha filha. Com certeza não, minha filha. Então, a gente vai ter que decidir aqui. Quem vai ser? Vai de quem? O que vocês acham? Vamos fazer pedra para o cabelo ou não. Dois ou um. Deixar. Daí sai primeiro e vai indo. Sai primeiro e vai indo. Daí vai de novo. Dois ou um. Ela sai primeiro. Vai ser muito melhor. Deixa eu ir para você visitar depois. Quem ganhar, vai claro. É boa. Vai logo. Pedra, papel, tios. Olha. A Tati. Nossa, ficou certinho. Antes de começar, ela já estava do meu lado mesmo. É. Ela já estava do meu lado. É. Ficou certo. Agora essa aqui tem a minha gênera. E de vocês, quem é a mais velha? Ela é a mais velha. Eu sou a mais velha. Então, quem é a mais velha com mais velha ou mais nova com mais nova? As caçulas, entendeu? Quanto tempo? Quanto tempo de filmar sobre a brincadeira? Três minutos. Três minutos. Três minutos. É, a gente também. Olha. Dá para formar quadrigêmeos. Mas agora a gente se parou. Não é quadrigêmeos. Mais ou menos, nem gêmeos. A gente não se conhece. É. Então, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Então, solta a vinheta. Tchau. 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 Agora aquela história japonesa sabe? Não, calma, então vamos ver o que você sabe. Você tem grama pra ela. Sei, sei, quero levar essa. Então, né? Foi você quem quis me convencer. Malvada. Ai, gente, faço o tempo. Fiz o que deram na hora, tá? Agora é o momento mais difícil colocar a música. E essa vai ser difícil? Não, não. Valeu, tá aí. Então, mãe, como é que você faz o lugar disso? Eu não tinha que fazer isso aqui. Então, como é que você faz o lugar disso? Eu comprei o vestido, só se levanta, entendeu? Ok. Vamos lá. Uhul! Conseguiu, gente. É isso aí. É, vai ser essa. Prontinho, gente. Comecei a gravar elas aqui. Estão treinando os TikTok delas, entendeu? Eu tenho certeza que o meu e da Nicole ficou bem melhor. Porque a gente é irmã e a gente dança bem melhor. Nossa, não. As irmãs aqui, elas sem unir, entendeu? É. Não, não. Nossa, ficou muito ruim. Ela nem sabia que a dança fizeram até a gente. Não, não. Mas, nossa, ficou bem melhor. Ficou divertido. Eu acho que só por ser assim, a gente ficou melhor. É. Ah, tá. Também é. Vai! Joga mesmo. Ah, mas a dança dela também é mais fácil, né? É. A nossa não foi tão fácil. É que assim, a gente vai ser mais... É. 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 Minimalíssimo. Minimalíssimo. É, eu acho que a nossa vida ficou melhor. Mesmo a gente tendo... Eu também. Mesmo a gente... É, a gente fez coisas espontâneas. Mas é que não fizeram isso. Mas é que embaixo ficou melhor. Uma tá fazendo outra coisa, outra tá fazendo outra... O negócio tem que ser dancinha. Eu acho que é invés, irmão. É, eu também acho. Eu também acho. É isso. Olha, o negócio que a moça só pegava. Haha, eu também usei. Faz tripé. Faz tripé. É isso. Gente... Olha o menino! Olha o menino! Seguinte... Minha irmã e minha xará vai me ensinar a andar de skate. Eu já estou aqui em cima, entendeu? E com certeza eu tenho que andar bem melhor do que a minha irmã falsa. Ah, Manu, fica com essa, né? Não sei se dá pra entender. Tá uma confusão de irmão aqui. Mas eu já estou aqui em cima do skate, ó. E eu sei. Manu, pra você ensinar. Aprende pra mim, irmã. Uh! Ah, não. Mas esse skate é bem mais fácil. Muito mais. É muito mais alto. Eu não sei. É diferente. Eu quero ver você andar com esse. Não. O meu skate é muito mais difícil. Eu quero mostrar pra ela se você não serve. Não, eu quero esse. Ai, meu Deus. Como que sai disso? Vai. Agora eu vou mandar com outro skate pra mostrar pra vocês? Não, ó. Beleza. Essa é a primeira, irmã. Daqui a pouco sou eu. Aí vocês vão ter que comentar embaixo quem vai andar melhor. Aí tá aqui, ó. Uma filmando a outra. Aí eu não sei qual gravação o editor vai colocar. Intercala aí, editor. Olha lá a outra. Vai, irmã. Olha só. Você nem sabia fazer isso. Olha só. Irmã, muito melhor. Como assim? Sai. Atropela a outra. Não atropela. Não pode matar a minha irmã. Eu acho que o meu... Minha andada de skate ficou melhor. Não, não ficou. Ficou bem pior. Não, dá licença. Vai, eu vou tentar. Gente, eu vou sentar assim, ó. Uh! Uh! Ela vai e nunca mais para. Vai lá cuidar da tua irmã. É, vai lá. Vai lá. Gente, eu não sei. É a onda de skate. Ó, só dá uma rebada e anda. Olha, pela primeira vez você tá muito boa, irmã. Não, pera. Fiquei muito na pinta disso. É uma competição, né? Entre as irmãs. É, vai. Gente, é isso. Assinei muito bem minha irmã andar de skate. Gente, acabou de acontecer uma coisa. Um acidente, também. Mais um acidente aqui na rua. Um acidente. De ex-irmãs. Assinei minha irmã. Não sobe? Ela agora tá profissional. Muito profissional. Olha só. Olha o que a minha irmã fez. Olha. Olha o que a minha irmã fez. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Olha isso! Ah não, minha irmã foi bem melhor. Bem melhor. Gente, o skate é do meu trabalho. Vocês podem passar algo a mais do que se vir em cima dele. Gente, é isso. Esse daí minha irmã andar de skate. Muito bem. E é isso. Quando a gente fazer outra coisa, eu mostro pra vocês. Ficou graça pra segunda. Vai ter que sair. Não, ficou muito ruim. Vai ter que entrar muito de cada lado. É ela. Eu saio aqui e ela... Então ela entra aqui no lugar do Anu. As gêmeas estão se juntando, porém em duplas. Essas irmãs aqui... Porque agora ela não é mais minha gêmea, ela é gêmea dela. Elas vão fazer TikTok junto com as outras gêmeas, mas vocês vão se agirando. Eu não entendi nada. Ai meu Deus! Tchau! 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 Tchau!